Entrei no velório de um estranho, porque precisava chorar e não queria fazer isso no caminho de casa. Uma senhora me ofereceu chá e, claro que, aos soluços, aceitei. Ela disse, não vou mentir para você, nada mais vai ser igual como antes. Ela tinha razão e segui o caminho chorando até minha casa. Chorei até ferir de morte o meu cotidiano. E assim ficou pronto.